Fala família, eu que não sou bobo, eu vim aqui fazer uma matéria com Barbosa Tá aqui Barbosinha? Eu? Eu não sou bobo, vou aproveitar e vou filmar essa monstra aqui, ó Presta atenção gente, é um vídeo rápido Mas só pra vocês verem, pode continuar trabalhando doutor Meu bebê Caraca, velho Impossível eu não ficar impressionado com essa Com essa Teneré 660Z XT 660 Teneré Z Ou é Z Teneré? É XT 660 Teneré Enfim Whatever Pode trabalhar Barbosa, eu só tô aqui fazendo um negócio aqui rápido Pois é pessoal, essa moto aqui é que vai ser a moto da viagem Do Cruzando Fronteiras em janeiro Eu e Barbosa vamos descer até o Chuí E ele vai com essa aqui Quero que vocês deixem uns comentários aí Deixe um comentário Ela tá a quantos quilômetros agora Barbosinha? 20 mil e alguma coisa Que ano ela é? 2015 2015? Não é ABS, tá pessoal? Não Só mostrar aqui o dashboard dela Tem como ligar aqui Barbosinha? Só pra gente ver o painel Só pra ver o painel aqui ligado Aqui é um GPS É um Garmin Você mudou o retrovisor ou é o original? Não, é o original Aqui, Barbosa colocou os protetores de mão É scan, né? Scan Caraca, ficou muito bom E esse dashboard É antigo É, né? Mas É linda Eu sei que muitos de vocês são apaixonados por essa moto Mas vamos lá Galera, vídeo curto Vídeo rápido Que Barbosa tem que gravar aqui uma coisa Valeu Deixa eu tirar uma foto aqui Beijo, beijo pessoal Valeu